E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade desse feriadão e você que tem do outro lado já tá planejando comer demais. Calma que eu tenho uma solução pra você. Nada de passar as festas de fim de ano com aquele corpinho... Não fala do lugar, né? Nananina, não. Agora eu vou falar com você que quer passar as festas de fim de ano com aquele corpo incrível, já mais magro ou magra. Presta atenção. Tem gente que pra emagrecer faz a cirurgia de redução do estômago. Ou faz aquelas dietas malucas que só prejudicam a saúde. Loucura total. Nada disso. Não precisa. Pra você ficar muito mais bonito ou mais bonita e com mais saúde, isso tudo tem que ter cuidados. E o melhor mesmo pra sua saúde e pra sua beleza é tomar Body Caps. Com o Kit Body Caps você pode emagrecer de forma saudável, ficar em forma e ainda ter aqueles prazeres à mesa que no Natal é tudo de bom. Tudo isso sem fazer sacrifícios absurdos ou pior, sem colocar sua vida em risco. O Body Caps é um composto natural que em contato com a água forma uma massa similar a essa aqui. Deixa eu mostrar pra você. Tá vendo aqui? Foca aqui, Tony. Ó, tá vendo? Aqui dentro das cápsulas de Body Caps tem esse complexo de fibras, tá vendo só? Esse complexo de fibras em contato com a água vai formar uma espécie de gelatina, uma geleia dentro do seu estômago. Olha só aqui como é que fica, tá vendo? Essa gelatina vai ocupar espaço no seu estômago e vai te trazer a sensação de saciedade muito mais rápido. Fazendo com que você coma menos e vai tirar a sua fome. Já pensou que coisa show? Você emagrece sem passar fome, sem ficar agoniado, sem ficar ansioso, sem ficar aflito. E aí fica fácil emagrecer, não é não? São duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com 400 ml de água, pra que você tenha a mesma sensação de saciedade, comendo menos e emagrecendo dia após dia. Corre! Pega seu cartão de crédito e liga pra 0800 580 0282. Você adquire agora seu Kit Body Caps, que vai te ajudar a emagrecer de 4 a 5 kg por mês. Além das cápsulas, você leva um chá queimador de calorias energizante pro seu dia, pra melhorar o seu metabolismo e te dar mais garra pro dia a dia. E um chá relaxante para uma melhor noite de sono. Milhares de pessoas já estão emagrecendo com o Body Caps e você também pode. Agora, presta atenção para tudo, porque o Body Caps está com uma promoção incrível. Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje é o aniversário de Manaus e tem promoção no Body Caps, sim! Você pode comprar hoje no cartão, com o cartão, a Nutratop vai te dar um brinde especial. Hoje quem tá comprando no cartão vai ganhar um brinde especial com a Nutratop. Frete grátis. Isso mesmo. Presentão, hein? O aniversário é de Manaus e quem ganha um presente é você, como a gente sabe, né? Pegue seu cartão de crédito e ligue agora pro número que tá aí na sua tela. Body Caps, faz bem viver bem. Vem cá comigo, Carlinhos. Vem cá comigo, vem cá comigo que a gente vai logo pro sorteio do Ed Sabor Natural. Quando eu quero terminar de comer essa comida aqui, eu só posso terminar quando acabar o programa. Atenção, você não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Vamos lá pro Jorge Teixeira. Diz a Lu, Ed, vai. Alô? Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Ganhou! Aproveita e vai logo hoje almoçar. Isso mesmo, já está aberto lá, tá, gente? Quem tá falando? Nayana? É Nayana, né? É a Raiane. Nayane, obrigada, Nayane. Obrigada, Raiane. Fala com a nossa profissão aí pra gente combinar direitinho pra entregar pra você os dois vale-almoços, tá? Foi um prazer falar contigo, tá, Raiane? Tá ótimo. Obrigada, Edinha. Obrigada, Márcia. Quarta, tchau, tchau, gente. Tem filezinho com molho de amora hoje lá no Ed Sabor Natural, corre lá. Tem sim, passe lá. 11 horas e 50 minutos, vamos trazer informações pra você que os Ministérios Públicos Eleitoral e Estadual estão investigando novas denúncias de supostos crimes eleitorais cometidos pelo candidato Amazonino Mendes. O MPF apura o uso de funcionários públicos que seriam obrigados a fazer campanha. Inclusive, essa denúncia foi feita aqui no programa pelo nosso WhatsApp e o Ministério Público Estadual investiga a doação de combustível em troca de votos. Se isso não é compra de votos, eu não sei mais o que é. Roda a matéria pra mim. A Procuradoria Regional Eleitoral notificou o atual governador para dar explicação sobre a denúncia de que estaria obrigando funcionários públicos a fazerem campanha eleitoral. A reclamação dos servidores não é nova. Na semana passada, uma equipe do SBT Amazonas flagrou uma reunião de campanha onde várias pessoas reclamaram da situação. Foi feita as reuniões no Da Vinci e a direção estava chamando os funcionários pra irem e quem fosse ia ter direito a duas folgas. Fizeram reunião e obrigaram a todos votarem no Amazonino. Se não votarem, eles não vão receber e ainda vão pegar a conta. Se não votar, nós somos retaliados. Nós não vamos ter aumento. Nós estamos tendo dificuldades. Nós já estamos sendo demitidos em massa da questão da fundação, saúde, nós, Redis, da edemia. Nós já estamos sendo demitidos. Então, se não votar, aí completa-se isso aí. Então, isso é um absurdo. Muitas pessoas estão sendo coagidas a fazer voto pro Amazonino, pro atual governador, dentro dos locais de saúde, dentro dos SPAs, dentro das maternidades. Então, eles estão forçando aos servidores e funcionários votarem no Amazonino. Porque se não votarem no Amazonino, vai ter retaliação, vai ter repreensão por parte do Estado. Na mesma ação, o MPF apura ainda a divulgação de pesquisa fraudulenta pelo atual governador. O Ministério Público Estadual também abriu procedimento para investigar mais um suposto crime eleitoral contra Amazonino Mendes. Dessa vez, a denúncia teria vindo do município de Eirunepé. O promotor da comarca, Timóteo Pacheco, quer saber por que o prefeito da cidade teria utilizado um posto de combustíveis contratado pela prefeitura para distribuir gasolina a eleitores que, supostamente, teriam votado no atual governador. A promotoria de Eirunepé anexou imagens da suposta fraude eleitoral à denúncia. O prefeito Raylan Barroso terá que se explicar nos próximos dias, mas o caso seguirá em segredo de justiça. Agora, para você ver, né? Se isso não é bacharia, eu não sei mais o que é bacharia. E eu vou dizer para você que tem do outro lado claramente por que isso aí é uma bacharia. Você pegar funcionários, pessoas que estão ali sustentando as famílias delas, pessoas que estão trabalhando num órgão público e que, além do compromisso de todos os dias, de ter que cumprir o horário, deixar a família com... deixar os filhos com o babá, deixar com o pai, deixar com a mãe, ter que, todo dia, cumprir o seu horário de trabalho, ainda ser obrigada a votar no candidato sob pena de perder o emprego. Que vida é essa que a gente está vivendo no nosso estado do Amazonas? Isso é democracia? Isso não é democracia. E, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essas denúncias que foram feitas aqui, e que você está acompanhando na reportagem do Márcio Azevedo, são denúncias que vieram por meio do nosso WhatsApp. No dia que a gente estava aqui falando desse assunto e dessa pressão que os secretários colocam, secretários, diretores de unidades, tanto de educação quanto de saúde, colocam em servidores para que eles votem no candidato que está com a máquina administrativa nessa situação que a gente está trazendo aí, que é o atual governador que está candidato à reeleição, Então, nós recebemos, nós recebemos mais de 100 mensagens. Olha só a pressão, a pressão que esses funcionários estão sofrendo. Se isso não é bacharia, eu não sei mais o que é. Pessoas que estão reclamando no WhatsApp, que diretores de unidades de saúde fazem reunião, dizendo, ou vocês votam no amazonino, ou vocês votam no candidato, ou vocês vão perder o emprego de vocês. Eu não estou inventando, nós estamos aí com pelo menos cinco pessoas nesse material, trazendo essa denúncia. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. E olha, deixa eu dizer para você uma coisa que está aí do outro lado. E vejam vocês se o gestor de uma administração pública estadual tem nobreza, dignidade e um comportamento de gestor para atuar desse jeito. Como é que a pessoa não ganha conforme a legislação determina? Porque a legislação é muito clara quando diz que o candidato à reeleição não pode usar a máquina administrativa para fazer campanha. E além dele usar a máquina administrativa para fazer campanha, ele está ameaçando as pessoas. E eu não estou dizendo isso aqui desamparada. Nós temos funcionários que estão aqui denunciando essa conduta indigna. Isso para mim é desespero. Isso para mim é desespero. Tanto que Ministério Público Eleitoral e Ministério Público Estadual estão investigando, e o Ministério Público Eleitoral é representado pelo Ministério Público Federal, é o Ministério Público Federal, dentro do bienio de eleição ali tem a chamada Casa Eleitoral. O Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual estão investigando. Para o Ministério Público investigar, instaurar o inquérito para poder investigar, ele tem que ter o mínimo de provas para fazer isso. Nenhum Ministério Público vai incomodar as pessoas, ouvir pessoas, chamar pessoas para depor se não tem o mínimo de provas. Agora eu pergunto de você, isso é uma conduta desesperada. E olha, isso é notícia. Diretor, me disse agora a notícia de onde que tu falou agora, diretor? Sete estados no Brasil foram denunciados para o Tribunal Superior Eleitoral e, consequentemente, os respectivos tribunais regionais eleitorais, que estão usando os funcionários, ameaçando os funcionários para poder ganhar a eleição. Está aqui, saiu no Globo. Olha, o Globo Brasil, o MBI investiga o uso da máquina dos governos estaduais para favorecer. Quem está ali na foto, representando? Infelizmente, o atual governador. Aí vai para o microfone falar mal de fulano, de cicrano. Quem é para dizer qualquer coisa de um ou de outro? Porque eu, para eu poder falar de alguém, eu tenho que primeiro tirar o cisco do meu olho para falar, o argueiro do meu olho para falar do cisco do olho do outro. Fica falando disso, daquilo, fazendo denúncias, enquanto ele mesmo é autor de várias ilegalidades eleitorais. Eu estou falando de legislação eleitoral, fazendo entrega, como a gente trouxe aqui ainda no início do ano, fazendo entrega de máquinas em plena campanha, que inclusive foi bloqueada pelo Tribunal Regional Eleitoral lá na Arena da Amazônia, vai para o interior do Estado, envolve aí questão de doação de combustível. Isso é compra de votos. Isso é compra de votos. O nosso interior, o nosso interior precisa estar ali, olha, com o olho no gato, tudo no peixe. A fiscalização tem que estar com o olho no gato, tudo no peixe. Tem que estar lá cuidando, porque o interior vai bombar. Vou dizer para você, nós estamos há dias do segundo turno e nós temos funcionários sendo ameaçados. Deixa eu mandar um recado. Olha, eu pedi, a gente pediu nota da assessoria do governador, do atual governador, candidato à reeleição e não foi respondido. Deixa eu mandar um recado. Não faça isso com pais de família, não. Não faça isso com pais de família. As pessoas já estão desesperadas para manter os seus empregos ali, com a preocupação do dia a dia, de dar conta do recado, de chegar no horário, de cumprir o serviço. E isso, por si só, já é um aperreio no juízo. Agora, mais preocupado com a sua vitória, isso não interessa a elas. Deixa que as pessoas votem em quem elas querem votar. É um absurdo. E olha, deixa eu dar um outro recado para o funcionarismo público. Independente do resultado dessas eleições, se você trabalhar direitinho, o seu emprego está garantido. Independente do resultado dessas eleições. Então, outro fato importante é sigiloso o voto. Vote em quem você quiser, você não é obrigado a votar em ninguém por ameaças. 11 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando nosso programa da comunidade nesse feriado. Amanhã tem mais. Fique agora com o horário eleitoral gratuito. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau.